Bom, acabou de chegar uma das séries mais bravas da Netflix, uma série, na minha opinião, sensacional, produção de primeira, pessoal, sério, não saiam desse vídeo porque essa série é boa demais e, na minha opinião, você deveria dar uma chance. Fique comigo até o final, beleza? Fala aí, pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tudo muito bem, meu nome é Dimas e vocês estão em mais um Invasão e é com muito prazer que eu estou aqui mais uma vez pra falar de série boa da Netflix que acabou de chegar novinha. Vale a pena cada episódio, eu tenho certeza que você vai ficar viciado, viciada, mas antes de mais nada eu preciso daquele like, né? O like ajuda a fortalecer o nosso trabalho, eu peço muito like porque realmente o like nos ajuda e taca a mão no like aí, não perde tempo e também se inscreva nesse canal. Fiquem comigo, eu estou aqui diversos dias da semana dando dicas sobre filmes e séries pra você não perder tempo. Tempo é tudo, né, pessoal? Então fiquem comigo. Bom, acabou de chegar uma série completamente viciante que se chama Territory. Territory de 2024, uma série novinha, australiana, maravilhosa, com uma história muito intrigante, né? Uma trama de drama familiar que entregam bons momentos, tanto dramáticos quanto de ação, que envolve política familiar, envolve intrigas, traições, romance. Tem de tudo nessa série. E o que eu mais gostei dessa série é que os personagens são muito aprofundados, não são personagens rasos. Mesmo os secundários, tem uma importância grande na trama que vale muito a pena, pessoal. A série é sobre uma família que se chama Família Larson, né? Que é uma família que eles são donos da maior fazenda do mundo no universo deles aqui, logicamente. E eles estão passando por alguns problemas, inclusive problemas financeiros, problemas nos negócios também. Principalmente quando o herdeiro, quem seria o herdeiro natural ali das coisas, acaba morrendo de uma forma trágica. Acontece uma coisa com ele lá, né? E o Colin, que é o pai, o patriarca da família, fica meio sem chão. A família, na verdade, fica meio sem chão, fica meio instabilizada, né? Fica meio sem estabilidade. Pra entender agora quem será o novo herdeiro, quem assumirá as rédeas das coisas ali, dos gados e tudo mais, né? Nós temos alguns personagens importantes, né? Netos do Colin chegando, a Suzy, um outro rapaz. Mas a personagem central aqui da trama é a Emily. A Emily está determinada a proteger principalmente a sua filha, a Suzy, que acabou de chegar, né? Inclusive trancou a faculdade, ela ficou muito brava com essa situação. Porém, ela é da família rival, né? Então o Colin, que é o patriarca, o avô ali, não curte ela, não gosta, eles não se dão bem. E a série vai se desenvolver em torno disso também, dessa sucessão, né? Ao mesmo tempo que nós temos subtramas entre os personagens que, como eu disse, cada personagem tem uma linha condutora muito importante pra trama central da história, pessoal. A série é muito boa, ela entrega momentos empolgantes e todos muito bem equilibrados com os momentos dramáticos, né? Ela começa um pouco mais lenta justamente porque é muita apresentação de personagem. A série, ela começa tranquila pra te mostrar quem é quem, te mostrando quem é quem. E eu achei isso sensacional. A partir do segundo, terceiro episódio, as coisas vão pegando uma liga interessantíssima, tornando um episódio depois do outro completamente visitante. É quase impossível você parar de assistir essa série. E também ela é curtinha. São pouquíssimos episódios e vale a pena demais. Além do que, como eu disse, o aspecto cinematográfico é sensacional. A trilha é empolgante nos momentos certos. É uma direção que não pesa na mão, né? É uma direção muito bem controlada, muito bem equilibrada. Entre todas as camadas que a série quer te passar. E as complexidades das relações familiares entre essas pessoas, né? Envolvendo traições, romances, uma pegada política em alguns momentos, né? Situação financeira, entre vários aspectos. A série é um grande acerto da Netflix. Especialmente também porque, por ser uma série australiana, as paisagens são de encher os olhos. É aquele tipo de série que você come com os olhos. Eu tenho certeza que você vai gostar muito do que você vai ver na série, porque realmente é uma série muito bonita de assistir. Além do que as atuações que são sólidas, os personagens são muito bem feitos, muito bem trabalhados, muito bem construídos. O que faz você enxergar toda a verdade passada na série. É uma ótima série que já está com 93% de aceitação de público e com uma nota acima de 7 no IMDB, pessoal. Vale a pena cada minuto desses episódios. Ah, antes que você me pergunte, já vou te responder, beleza? Sim, tem ponta para uma próxima temporada. Não, não é finalizada. É uma série curtinha. Até pensei que seria uma minissérie, né? Por ter pouquíssimos episódios. Mas tem uma ponta interessante com a segunda temporada. Eu espero que a Netflix venha com a segunda temporada, porque vale muito a pena. Mas, de certo ponto, algumas coisas são solucionadas aqui na primeira temporada para você já... Ah, não vou perder meu tempo, tá bom? Então pode mandar play, assistir de boa, que você vai gostar demais. Eu tenho certeza que é uma história que você vai ficar viciado do início ao fim. Agora, eu quero saber se você vai assistir, se você pretende assistir, se você curte essa temática, essa pegada, né? Deixa nos comentários se você vai deixar passar, se você assistiu, gostou, se não gostou, tudo bem. Se esse vídeo não foi para você, eu vou deixar um outro aqui, indicando uma série, uma baita série também na Netflix, para você não sair desse canal e para você também não perder seu tempo, pessoal. Obrigado demais por terem ficado até o último minuto aqui do vídeo. Um beijão no coração de todos, até o próximo vídeo e... É nóis!